Nunca vi falar que existia esse... que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse pra mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem quatro filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve pra onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O que? E tomaram essa decisão. Pegaram uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia. Moseias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adultera? Receba essa mulher que foi adultera. Não. Não é assim? Não. Aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? A vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adultera. Não é adultera. Tem um acento aqui para você ver. Deixa eu ver. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adultera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção.